E aí, tudo bem? Alexandre Logueira mais uma vez com você. E pra começar, o primeiro vídeo realmente gravado em 2020, a gente vai falar um pouquinho de como lidar com as mudanças que poderão acontecer em 2020. O que vai mandar no ano? Tem sido uma pergunta que tem surgido demais no nosso Instagram. Galera perguntando bastante e fica comigo nos próximos minutos. Bom, antes de mais nada, se você não está inscrito no canal, se você não segue a gente no Instagram, então deixa o seu like aqui, segue, se inscreve, ativa o sininho pra você ser notificado efetivamente quando a gente postar alguma coisa, senão você não é notificado quando a gente postar. Mas agora vamos ao que interessa. O primeiro ponto é que a gente não precisa ter medo das mudanças, tá certo? As mudanças vêm acontecendo há muito tempo e que é um ano que teve mais mudança do que 2019 e todo mundo está aí. Lógico que a gente sofreu muito com várias mudanças que acontecem, só que também a gente conseguiu se adaptar. Então a gente tem que continuar tendo esse movimento de adaptação. Por quê? Porque a gente vive num mercado, o mercado de venda online, o mercado de venda em marketplace principalmente, é um mercado que evolui muito rápido, é um mercado que cresce muito rápido, é um mercado que é acelerado em mudanças e ao mesmo tempo há alterações. Por quê? É tudo muito novo. Se a gente pegar as empresas mais antigas, o Mercado Livre, B2W, a Via Varejo, e quanto que a Via Varejo já mudou, quanto que a B2W tem mudado, quanto que o Mercado Livre tem mudado, o Magalu, que tem crescido muito, mas também é um marketplace muito novo. Então as mudanças vão ser necessárias para acompanhar tendências de mercado ou até mesmo para alterações internas necessárias. Certo? Isso aí não tem o que fazer. O que a gente não pode fazer dentro do nosso negócio é ignorar essas mudanças. Muitas vezes a gente fica ali protelando, a gente já foi avisado, a gente já sentiu que isso está acontecendo, mas as vendas ainda não caíram, a gente continua parado no tempo. E quando acontece, a gente procura um culpado ali por aquele motivo, por aquele ocorrido. Ah, o que aconteceu? Não, a culpa foi de fulano, a culpa foi de ciclano. E a gente também não reconhece que nós temos a nossa parcela de culpa, tá certo? Por ter ficado inerte. Então esse é um ponto que a gente tem que pensar em trabalhar. 2020 continuará, no meu ver, sendo um ano de logística. Nós temos cada vez mais consumidores exigentes de um lado e cada vez desafios maiores do outro lado. A logística de pesados ainda é um desafio, mas eu acho que em 2020 a gente vai começar a ter soluções dos marketplaces para isso. Então isso deve acelerar muito, deve ajudar o pessoal que sofre hoje com logística pesada, de produtos pesados fora de padrão correio, nos marketplaces. Mas, ao mesmo tempo, o movimento de Fulfillment vai crescer, porque a B2W já anunciou que vai ter mais Fulfillments. Quem participou do nosso evento do Performance no final do ano foi anunciado ali também, que vão ter mais operações de Fulfillment pelo Brasil, já que eles já têm os CDs que fazem a operação da B2W, serão direcionados para fazer full também para vendas dentro da B2W. O próprio Mercado Livre já terá mais unidades de Fulfillment também, saindo um pouco do estado de São Paulo, embora a gente não tenha muita certeza de como vai ficar a gestão de produtos, gestão de anúncios, nesse sentido, se você estiver atuando em vários Fulfillments, mas é mais um movimento interessante, saindo de São Paulo, deixando de ter só São Paulo e possibilitando que outras regiões também atuem com o Fulfillment. Isso é bem legal. Então esse movimento vai ser natural. A logística do Magalu tem acelerado, então eles têm testado diversos pontos, estão validando o retiro da Netshoes nas lojas, então isso vai acelerar muito. O próprio movimento de retira tem acelerado, o Flex no Mercado Livre com as entregas próprias, os pontos de envio. Então eu acredito que vai continuar a ser um do ano da logística, continuar a ser um do ano que a gente tem que participar dos movimentos que os Marketplaces estão fazendo no movimento da logística. Com relação a uma mudança interna e aí uma mudança que nós teremos que fazer como vendedores é atuar cada vez mais com ads nos produtos. Eu soltei um vídeo no final do ano sobre isso porque a gente tem um mercado cada vez mais competitivo. Eu falei muito sobre isso, sobre se planejar e já começar a reprecificar o seu produto contando que você tem que fazer um ads no seu produto porque a gente tem os mesmos espaços numa primeira página e cada vez mais concorrentes buscando aparecer naquela primeira página. Então independente do modelo de buy box, o ads vai ser cada vez mais necessário nesse ano de 2020 e quem não contar com um percentual de ads no seu faturamento para anunciar realmente não vai ter margem. A gente não tem margem para ficar tirando percentuais para fazer ação, percentuais para isso, percentuais para aquilo. Então realmente vai precisar reprecificar o seu produto, testar essa elasticidade, puxar e mesmo mais caro às vezes vender por estar aparecendo. Então o ads vai ser uma outra tendência muito interessante e um movimento que a gente tem visto também a galera partindo aí para ter o seu e-commerce próprio chegando num ponto de maturação que vende só em marketplace, chegando num momento que consegue dedicar atenção também ou colocar uma pessoa dedicada para isso porque para dar resultado tem que olhar também. Então eu acredito que esse ano de 2020 a gente vai ter esses pontos para ser trabalhados além das promoções e das ações que cada vez mais os canais estão preparados para fazer. Então cada vez mais a gente tem promoções e ações para participar. Então boas expectativas, acredito que a Via Varejo e Carrefour vão surpreender a gente. Madeira Madeira tem crescido no movimento, então a gente tende a ficar com marketplace fortes. Espero um bom resultado da Netshoes, continuando esse movimento junto com o Magazine Luiza, então a gente tem que ficar de olho nesses movimentos que estão acontecendo e participar e entrar de cabeça no começo. Não posso esquecer a Amazon também que vem cada vez mais evoluindo e algumas categorias já performando legal dentro da Amazon, tá certo? Então fica ligado, 2020 não dorme no ponto, porque se você dormir no ponto a culpa é sua e de mais ninguém. Então, vamos lá.